E hoje vai ter a análise completa do Zenfone 2, que esse belo aparelhinho aqui dá ASUS. Fala meus queridos e queridas Ubitech, como vocês estão? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E como eu sempre falo, se você ainda não assina o Ubitech ou não conhece o canal, clique aqui onde está aparecendo o símbolo, porque são mais de 100 vídeos sobre tecnologia para melhorar o seu dia a dia com muito conteúdo aí de qualidade, beleza? Bom galera, como eu tinha prometido para vocês, eu utilizei o Zenfone 2 e tenho utilizado o Zenfone 2 como meu celular principal. Se você não viu o unboxing, clique aqui onde está aparecendo o link na descrição. Mas a verdade é o seguinte, eu sou usuário de iPhone, sempre fui, então tem sido uma experiência muito interessante. E eu queria deixar claro para vocês que eu vou fazer um review como usuário, tá? Eu não quero fazer um review muito técnico, falando de resolução de tela, de processador, tá, tá, tá. Porque tem muito canal bom fazendo isso por aí. E o que eu quero realmente focar é na questão do uso mesmo, no foco como usuário do celular e para quem é esse tipo de aparelho, beleza? Mas vamos falar rapidamente sobre as especificações técnicas aqui desse aparelhinho, desse monstrinho aqui. Ele é um aparelho, galera, de plataforma 64 bits com processador Intel, 4 GB de RAM. E esse modelo aqui que está na minha mão é o de 32 GB de memória. Tem o de 16 GB de memória e ele é expandível até 64 GB por cartão de memória externo. E aí você vai me falar, mas Felipe, o que significa esse monte de coisa que você falou? Significa muita potência e alto desempenho para um celular com belo custo-benefício. Esse aparelho aqui, eu queria começar falando do preço dele, que ele custa na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.500. Não é um preço barato, mas aqui no Brasil é considerado, né, a potência desse celular e a qualidade que ele entrega. Porque ele pode ser comparado a celulares como o iPhone 6, como o Galaxy S6. Ele fica um pouco abaixo no desempenho, mas ele tem um desempenho muito próximo. Então o custo-benefício dele é muito bom e a gente vai falar sobre isso no review também. Se você não conhece a ASUS, a ASUS é uma empresa que está aqui no Brasil já há um tempo. E eu posso falar que a qualidade desses produtos são muito boas e eu vi isso refletido aqui nesse aparelhinho também. Deixa eu falar um pouquinho da tela dele, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Ele tem uma funcionalidade aqui que você dá um duplo clique, ele liga a tela pelo que vocês viram. Às vezes não funciona, eu percebi que logo que eu comecei a utilizar ele, de vez em quando eu não respondia, mas a ASUS já fez algumas atualizações e ele já está respondendo melhor. E acredito que é um problema de software mesmo, mas é uma função muito legal. Apesar de ser uma coisa simples, é uma coisa que facilita muito, você até desacostuma a apertar botões. E por falar em botões, esse aparelho tem simplesmente um botão de liga e desliga aqui em cima, que ele pode travar a tela também. E aqui atrás, o botão de aumentar o volume e diminuir o volume. E apesar de você poder achar um pouco estranho ele ser aqui atrás, você acostuma muito rápido, porque a posição do dedo é muito boa. Outra função bem legal que esse botão tem aqui, é tirar foto. Então, para você tirar selfies, é muito bom, porque você faz isso aqui, e já tirou a foto. E também, se você for tirar foto de lado, ou até com a câmera assim, ele também é muito bom que você pode fazer isso aqui. Então, é uma funcionalidade bem legal. Eu achei interessante esse posicionamento de botão que a Asus colocou. Falando agora um pouquinho da tela desse aparelho, galera. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, que é grande, é bem grande. E se vocês observarem, vocês podem ver que ele tem as bordas bem finas. E eu achei isso muito interessante. Ficou um aparelho muito bonito. A resolução da tela é muito boa, atende perfeitamente, não deve nada para qualquer telefone top de linha. E eu gostei muito, realmente, dessas bordas finas, porque elas utilizam muito bem o espaço aqui da tela do aparelho. Então, parece que você quase não tem espaço preto. Parece que o celular é quase todo tela. E é uma coisa que me agradou muito. Em relação à qualidade de construção dele, ele é muito bem construído. Ele é um celular bem sólido. Quando você pega ele na mão, você já sente que ele tem uma qualidade de construção boa. Essa capinha aqui atrás imita um aço escovado, mas não é. É um plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Ele é destacável aqui, tá? Eu não vou abrir porque eu acabei de cortar a unha e vai doer pra caramba pra eu tirar essa aqui. Mas ele é muito bem encaixado, não tem nenhum tipo de aresta, nada, enfim. Uma qualidade de construção boa. O fone de ouvido pode ser colocado aqui em cima. Pode não, né? Ele é colocado aqui em cima. Eu acho interessante porque quando você coloca esse celular no bolso, ele fica aqui. Ou seja, não fica o fio torcendo. Tem gente que não gosta muito, mas me agrada. Eu achei uma posição boa aí pra ter o fone de ouvido. Falando um pouco do desempenho desse celular, galera. Ele, como eu falei, é um aparelho com 4GB de memória RAM. Isso significa o quê? Que ele abre os programas muito rápido, né? Você não tem delay nenhum. Você clica, ele já abre, ele não tem treinamento. Você pode trocar de tela super rápida, múltiplos aplicativos ao mesmo tempo. Então, você pode ver aqui que eu tô com bastante aplicativo aberto. Ele é rápido pra caramba, não tem travamento. Normalmente, o Android tem um problema grande na questão da gestão da memória RAM. E o que seria gestão na memória RAM? É efetivamente você utilizar o celular, a memória do celular, de forma inteligente. Mas como esse aparelho tem muito memória RAM, você até esquece disso. Na verdade, você nem precisa ficar fechando o aplicativo. E ele roda totalmente fluido. Em relação aos jogos, eu não sou um cara de jogar jogo em celular. Então, eu não posso falar muito. Eu uso basicamente aplicativos de redes sociais, Facebook, WhatsApp, esse tipo de coisa. E os joguinhos mais básicos, tipo Candy Crush, esses jogos da vida. Mas eu já vi muita gente falando que ele roda sem nenhum problema. É lógico que ele não vai rodar, talvez, como um celular top de linha, como um iPhone 6, que é, ou sei lá, um Galaxy S6. Mas ele não deixa nada a desejar. Ele vai rodar todos os jogos atuais, talvez não com o melhor gráfico possível atualmente. Mas ele não vai deixar nada a desejar. E a gente não pode esquecer uma coisa, galera. Esse é um aparelho de R$1.500. iPhone 6, Galaxy S6, nós estamos falando de aparelho de R$3.800, R$4.000. Ou seja, custam quase três vezes mais do que esse aparelho. Atualmente, pelo preço que esse aparelho custa, ele é um dos melhores custos-benefícios de longe que você vai encontrar no mercado. Principalmente para celulares top de linha. Porque ele é um celular com preço intermediário, mas ele faz parte dos celulares top de linha. É basicamente isso, né? Não tem muito o que falar. A verdade é essa. Ele é o melhor custo-benefício do mercado, na minha opinião, atualmente. Então, para você que faz um uso intensivo do celular, gosta de usar muito aplicativo ao mesmo tempo, você pode ficar sossegado que você não vai ter travamento nenhum. Muito pelo contrário, ele é totalmente fluido. Não deve nada para os outros aparelhos aí em relação ao uso diário. Falando um pouquinho também da câmera, né? Que a galera ficou bem curiosa em relação à câmera aqui desse aparelhinho. Ó, eu achei o seguinte. Eu achei um pouco estranho o comportamento da câmera dele. Ele tem uma câmera muito boa em condições de luz boas, né? Em dia ensolarado e tal. A câmera dele é impressionante. É impressionante mesmo. A resolução dela é muito boa. Na minha opinião, chegando às vezes até a ser melhor que o iPhone 6. Agora, em condições de luz um pouco mais complicadas, fotos no escuro ou às vezes com luz muito amarela, eu percebi que ele se perde um pouco. E eu acho que não é nem tanta questão da resolução da câmera, mas sim do software da câmera. E eu acredito que a ASUS já está trabalhando nisso. Então, provavelmente vai ter uma melhora. E é estranho que, assim, às vezes em condições de luz extremas, eu fui num casamento e tirei fotos com ele, da galera dançando no palco, que tinha aquele monte de luz roxa, não sei o que, e a foto saiu boa. Agora, às vezes eu vou num restaurante que tem muita luz amarela, e a foto sai muito granulada, então ele se perde um pouco no ISO, a foto sai muito amarelada, mesmo no modo manual, às vezes eu não consigo compensar. Mas é uma coisa de software, eu acredito que a ASUS vá realmente melhorar isso em pouco tempo. Mas assim, é uma câmera boa em condições de luz boas. Em condições de luz complicadas, você não sabe muito bem como ele vai se comportar. Às vezes a câmera se perde um pouco. Mais nada que um update aí não resolva. E ele tem vários tipos também de modo de seleção na câmera. Você pode colocar no modo manual, que você regula, como você quer que a máquina funcione. Tem modo automático, tem modo de embelezamento, tem modo pra você tirar foto com luz baixa, enfim. Tem bastante recurso legal pra quem gosta de fotografia. Falando um pouco da bateria, esse celular aqui é um aparelho dentro da média. Ele atende as expectativas em relação às tecnologias atuais. Não é nem muito bom, nem muito ruim. Tá na média. Pra mim, tá muito bom. Porque eu tava acostumado com o iPhone 5, eu tirava ele da tomada em coisa de 4 horas, 5, 6 horas, já precisava recarregar. Esse celular aqui, o ASUS Zenfone 2, eu tiro ele mais ou menos 7 horas da manhã. E vou precisar recarregar ele 5, 6 horas da tarde, ou seja, 12 horas de uso. Sem ser uso intensivo, uso moderado. Se for uso intensivo, esse tempo de duração aí pode cair pra faixa de 7 horas, 8 horas, mais ou menos. Que é o normal dos celulares com uma bateria aí, digamos, os que são 3.000 mAh que essa bateria tem. Então, tá ok, tá na média, sem problema nenhum. Em relação à interface dele, é a ZenUI. Quem não sabe que é a interface do Android, ele tem várias skins. Que seria o quê? Você poder colocar uma interface da empresa aqui dentro. E a ASUS acertou muito legal na ZenUI, porque ela é uma interface bem limpa. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, como eu falei pra vocês, mas ela é uma interface bem limpa, bem rápida. Tem muita personalização que você pode fazer. Você pode baixar diversas interfaces também nos próprios aplicativos que vêm junto com o celular. Então, a ASUS tá desenvolvendo bastante tema, né, pro celular. Você pode fazer bastante coisa. E se você também gosta de um uso mais básico, você consegue configurar ele sem problema nenhum. Sem deixar com muita coisa na tela, enfim. Você pode deixar ele mais basicão. A interface te dá essa possibilidade. Além de que o Android também você pode baixar diversas outras skins aí, sem problema nenhum, pra poder utilizar o celular da forma que você achar melhor. Eu gostei bastante da ZenUI, tô utilizando ela, tem me atendido bem. Tenho nada pra reclamar, não. Muito pelo contrário. É uma interface bem limpa, bonita, bem leve e bem configurável. E aí você me pergunta, né, Felipe, pra quem afinal de contas é esse celular então, né, eu devo comprar, não devo? Olha, esse aqui é um celular pra quem tá querendo o melhor custo-benefício no mercado, como eu falei. Você quer um celular bom, com tela boa, com câmera razoável, provavelmente vai melhorar, com desempenho bom, bom não, com desempenho ótimo. Esse é o aparelho correto pra você. Ele é um aparelho muito bem construído, muito bem pensado, né, existem outras versões. Existe a versão de 2 GB de RAM, que é um pouco mais barata, com 16 GB de armazenamento, mas é expandível. A gente tem também a questão que ele é dual chip, ou seja, você pode utilizar dois chips nele pra economizar aí nas operadoras. Mas ele tem um custo-benefício muito legal, galera. É um aparelho que não deixou nada a desejar. Na minha utilização, eu não senti falta de nada em relação ao iPhone. É lógico que existem as diferenças de sistema, mas isso não é da Asus, isso é Android, né, questão de sistema iOS versus Android, que é uma outra conversa. Mas ele é um aparelho que atendeu perfeitamente todas as minhas necessidades. Muito pelo contrário, ele excedeu todas as minhas necessidades. Então, como eu disse, se você tá querendo um aparelho top de linha por um preço justo, esse é um aparelho pra você. A Asus é uma marca muito interessante, que tá entrando no mercado muito forte. Se você não conheceu, você precisa conhecer. E existem outros modelos também que a Asus lançou junto com o Zenfone 2. Tem o Zenfone Selfie, que ele vem com uma câmera de 3 megapixels aqui na frente, que a galera tá fazendo bastante review. Tem um outro modelo que ele vem com laser aqui pra você poder focar mais rápido. Enfim, tem várias versões desse aparelho. Basta você entrar no site da Asus e dar uma checada. Esse modelo aqui que eu recebi, se vocês me perguntarem, Felipe, você compraria esse celular? Sim, eu compraria sem dúvida, porque ele me atende muito bem e com certeza vai te atender muito bem também. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, não esqueça de colocar aí. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Se você tem o Zenfone 2, fala também o que você acha dele aí pra galera. E até o próximo vídeo. Não esquece de assinar o canal, como eu sempre falei, tem bastante coisa sobre tecnologia aí. Se você quiser algum vídeo sobre algum tema específico, dá um toque aí também. E a gente vai se falando, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Eu sou o Felipe Becker e um abraço.